O saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para a compra de automóveis é uma das propostas defendidas pela indústria para tornar os carros populares mais acessíveis. Mas, segundo especialistas do setor de finanças, a prática pode colocar alguns clientes em enrascadas financeiras. O uso do FGTS na aquisição de carro zero quilômetro foi defendido pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. De acordo com o órgão, a liberação poderia favorecer a renovação da frota e reaquecer o mercado. O presidente da Anfavea citou o Chile como exemplo. No ano passado, o país liberou parte do Fundo de Previdência para a compra de carros novos, o que fez as vendas estourarem, superando até a Argentina nos emplacamentos. Pela lei atual, o saque do FGTS é permitido em caso de demissão por justa causa, compra de imóvel próprio e doenças graves do trabalhador e de seus dependentes. É o que explica Paula Basso, planejadora financeira da Superrico. Bem, a especialista é contrária a essa possível aprovação do uso do FGTS para comprar automóveis. mas diz que clientes economicamente estáveis podem fazer bom uso desse seguro, desse recurso, perdão. Abre aspas, o brasileiro não costuma ser organizado financeiramente e, por conta disso, o FGTS é uma forma importante para pessoas que não são estruturadas lidarem com as adversidades, afirma a especialista. Bem, ainda de acordo com a especialista, ela diz que é importante entender que o FGTS não tem a intenção de financiar um consumo pessoal. Logo, a pessoa precisa entender qual é a urgência de ter esse carro, pois ela estará tirando fundos de uma proteção financeira para comprar um bem, ressalta ela. Ainda não há uma definição do governo sobre o uso do FGTS para comprar carro, mas o projeto de lei 2679 de 2022, de autoria do deputado Pedro Fernandes do Maranhão, tramita na Câmara dos Deputados com essa sugestão, porém, incluindo modelos seminovos e usados. E ainda sobre esse tema, né, Edgar, ontem o governo realmente formalizou aí o projeto para poder popularizar os carros em até 8 mil reais, carros aí na faixa dos 70 mil, eles sairiam aí em torno de 62, 60 mil reais e o governo pretende destinar 1 bilhão e 500 milhões de reais para esse projeto. Quando atingir esse subsídio aí do governo, o programa, então, se encerrará uma expectativa do governo que isso dure em torno de três meses. Bem, são medidas perigosas do ponto de vista econômico. O nosso especialista e economista Gustavo Duvali trouxe essa informação aqui a semana passada, bem como uma medida dessa, uma proposta de lei para a utilização do FGTS para compra de carro, de veículo. Do meu ponto de vista, não seria um algo ideal, né, para a população utilizar essa reserva, esse fundo de garantia para um bem aí que vai, tem depreciação, perde valor, etc. Vai movimentar a economia? Vai. A indústria automobilística vai ganhar com isso? Vai. A indústria vai gerar emprego com isso? Vai. Mas é preciso cautela na utilização, se isso for aprovado, né, isso é apenas uma proposta para o cidadão brasileiro.